Quero que você, então de Bíblia aberta comigo aí, em Lucas capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso de número 57 Lucas 9, desculpe, Lucas 9, 42, Lucas 9, 40, desculpe irmãos, Lucas 10, 42, Lucas 10, 40 e 2 Vamos ler a história toda, não vamos ler um verso só não, vamos ler a partir do verso 38 Lucas 10, 38 Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele perguntou o Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude O Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária E Maria escolheu a melhor parte E essa não lhe será tirada Nessa manhã eu quero falar sobre uma coisa só é necessária Uma coisa só importa Nesse primeiro domingo do ano, a nossa tendência sempre é de fazermos os nossos alvos Para o ano que vem E fazer alvos é coisa boa Eu tenho lá na minha casa, até hoje guardado todos os alvos que eu fiz de quase 20 anos para trás Então, alvos na vida sentimental Alvos na vida estudantil Alvos para o corpo Ah, vou malhar mais Vou perder tantos quilos Alvos de leitura Eu vou dobrar minha meta de leitura Alvos no trabalho Eu quero quitar dívidas Eu quero crescer financeiramente Alvos na igreja Eu quero me envolver com os pequenos grupos Eu quero trabalhar no departamento Isso é normal Isso é saudável Isso é bom Mas com o tempo Eu e a minha família Começamos a perceber Que os alvos que a gente fazia Teve anos, gente De eu e a minha família faziam 86 alvos No final do ano eu fui ver A gente não tinha cumprido 6 Ficou mais de 80 sem cumprir Eu falei, vamos fazer uma coisa Vamos pegar esses alvos todos E vamos colocar menos alvos Aí nós colocamos menos alvos Nós fizemos isso em 2019 Então a gente colocou um alvo só por área Então, um alvo na família Sermos mais unidos Fazer o culto no lar Um alvo financeiro Quitar as dívidas Um alvo na questão da espiritualidade Ler a Bíblia toda Um alvo na questão intelectual Nós vamos ler, ler Um, um Sabe o que eu descobri no final de 2019? Nós não conseguimos cumprir Nem esse um Porque a gente sempre Elabora os planos juntos E no final do ano A gente senta junto E fala assim O que a gente cumpriu? E a gente viu Que não cumpria nada Então nesse último ano Eu sentei com a família E falei assim O negócio está feio Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um alvo e vamos cumprir? Vamos Como que nós vamos fazer? Nós estabelecemos um alvo Um Um alvo só Para o ano De 2022 E é sobre isso Que eu quero compartilhar com você Aqui nessa manhã Porque hoje é dia 2 de janeiro Nós estamos no início do ano E nós sabemos que aquilo Que a gente fizer no início Vai determinar o meio E vai determinar o fim Nós precisamos lembrar Que a vida É uma eterna Colheita A gente planta e colhe A gente planta e colhe E o que as pessoas fazem? Começam um ano novo Todo empolgados Mas quando vai dando novembro Dezembro Ai Acaba logo o ano Não Nós não queremos que 2022 Acabe logo Nós queremos cumprir Nossos alvos esse ano Amém? Nós queremos cumprir esses alvos Por quê? Porque cumprindo os alvos Nós veremos que Deus Nos abençoou Eu não sei você Mas o meu coração Anda tão grato a Deus Eu penso nas pessoas Que partiram no ano passado Eu penso em tanta gente Que perdeu as coisas Lá na chuva Na Bahia Eu penso nos moradores A gente esteve lá em Brumadinho Quando a barragem estourou Eu penso em tantas pessoas Que viveram tragédias E eu digo Meu Deus Eu não sou melhor do que ninguém Se eu estou vivo Eu tenho que ter uma pergunta Na minha mente Sabe qual é a pergunta? Que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele me tem feito? A pergunta não é O que eu vou pedir a Deus A mais? A nossa lista de pedidos Eu não sei a sua Mas a minha lista de pedidos É gigante Quem tem uma lista de pedidos Muito grande aqui? Sabe o que eu fiz? No meu quarto de oração Eu coloquei um quadro E eu escrevo os meus pedidos De oração lá Não tem espaço Não tem espaço Para eu escrever Eu estou tendo que apagar alguma coisa De tanto pedido que eu tenho Mas e a lista daquilo Que Ele quer de nós? E se nessa manhã Ao invés da gente pedir Jesus entrasse aqui E falasse Maria Vem aqui Essa aqui é a minha lista De pedidos para você João Vem aqui Essa aqui é a minha lista De pedidos para você Esse ano Será que Ele Como Senhor Pode fazer pedidos a nós? Será que nós podemos obedecer O que Ele tem para nós? Sim ou não? Podemos Muitas pessoas Não tem sido constante Na busca dos seus alvos E isso por quê? Por causa de frieza espiritual Começa animado Depois desanima É interessante Que durante o ano A gente é várias pessoas Em janeiro A gente é aquela pessoa animada Uhul Ano novo Vida nova Vou melhorar isso Vou melhorar aquilo Quando dá fevereiro É Já está a mesma coisa Do ano passado Ih Está até pior Ai Jesus Manda essa chuva parar Sabe o que eu estava pensando gente? Trinta dias atrás A gente estava chorando Orando Pedindo a Deus chuva Porque estávamos com a maior seca do Brasil Nos últimos 110 anos Agora A chuva já virou O vilão Ai Deus Manda parar de chover Senhor Porque Os municípios da Bahia Os municípios em Minas Gerais Nós oramos pela Bahia E nós oramos E mandamos ajuda ali Para aquele povo E nós declaramos Que Deus vai ajudar E vai abençoar Agora Nós precisamos Da chuva também Sim ou não? Precisamos Porque sem a chuva Gente com toda a tecnologia O ser humano Não consegue fazer chover E se não vier a chuva Não temos água E se não tivermos água A nossa sociedade Como existimos Ela rui Ela acaba Então nós precisamos Nós Precisamos ter Tantos favores de Deus Mas o que a gente tem Para dar para Ele O que nós temos Para dar Para o Senhor Muitas vezes O que deixa a gente Sem cumprir os nossos alvos É a correria E o cansaço Eu não sei como é Que é a sua vida Mas a minha vida Eu levanto de manhã Tão cheio de coisa Para fazer Eu queria gente Que o governo Cobrasse WhatsApp Porque Eu vou dizer para você O que eu recebo De mensagem E as pessoas Elas mandam Uma mensagem para você E elas querem Que você pare Que você está fazendo Na hora Para você correr Atrás do que elas Estão querendo Só que você está Tentando responder Os WhatsApp De 3, 4 dias atrás Quem é assim Igual eu A pessoa me vê online Pastor eu estou te vendo online Eu falo amigo Eu estou online Tentando responder As coisas da semana passada Eu não sei quem foi Que distribuiu Meu número de WhatsApp Acho que passou Com um dirigível Deve ter saído No G1 Porque todo mundo Me liga E me manda mensagem E a pessoa tadinha Ela é inocente Ela acha assim Eu tenho o WhatsApp Do pastor Então eu vou conseguir Mas eu estou Tão lotado de coisas Quem vive correndo Para lá e para cá Deixa eu ver Quem vive correndo Para lá A minha vida É uma correria E aí Nós vamos deixar A correria Nos impedir De cumprir Os nossos alvos O que mais Indisciplina O povo brasileiro Não é disciplinado Eu tive a oportunidade Com 16 anos de idade De mudar Para os Estados Unidos E quando eu mudei Para os Estados Unidos Eu conheci japonês Conheci alemão Conheci israelense Conheci africanos Gente, sabe o que eu descobri? Quase todos os povos da terra São mais disciplinados Que o brasileiro O brasileiro Ele tem uma unção De começar as coisas E não acabar É uma graça O brasileiro Ele começa a faculdade E tranca Ele começa a pagar A academia E enriquece a academia Foi lá duas vezes O brasileiro Ah, eu vou fazer isso Estudar inglês Aí Larga o cu de inglês Ah, eu vou envolver Num pequeno grupo da igreja Vai duas vezes Aí some Ah, eu prometo Que esse ano E não cumpre nada Nós temos que ser Terminadores E não simplesmente Começadores Porque como diz O nosso pastor É como termina Que se Conta Eu conheço homens e mulheres Eu gente Eu Eu conversei com um japonês Que eu fiquei impressionado Eu falei com um japonês Ô japonês Quantos livros o senhor leu Esse ano? Ele falou 73 Eu falei Qual foi o menor livro Que o senhor leu? Ele falou 480 páginas Por isso que o Japão É a segunda maior economia Do mundo Você chega lá no Japão Gente É uma ilha Pequenininha Que tem 1500 terremotos por ano Tem Maremoto Tsunami A ilha gente É menor do que Sergipe E o PIB do Japão Dá 10 PIB do Brasil Sabe por quê? O japonês é focado O japonês é disciplinado Alemanha Mesma coisa A maior economia da Europa Quando o Brasil perdeu para a Alemanha 7 a 1 Eu fui passear na Alemanha Cheguei lá Falei Vou ser zoado até morrer Aí eu chegava nos lugares Oi eu sou brasileiro Seja bem vindo Eu falava Gente O que que é isso? Aí Comecei a procurar Conversar com os alemães Ninguém falava de futebol Falei Gente Vocês acabaram de ser campeão do mundo? Aí um alemão falou É Acho que foi né Eu falei Eu queria comprar uma camisa da Alemanha Eles falaram A gente não sabe onde vende Eu revirei Berlim De cabeça para baixo No final da Copa Não tinha camisa Eu falei para os alemães Vem cá O que que vocês fizeram depois que vocês foram campeões? Vocês ganharam no domingo Eles falaram Segunda-feira Todo mundo foi trabalhar Normal Eu falei O meu país está parado até hoje Porque tomou 7 gols Se nós tivéssemos 7 gols Nós estávamos parados 70 dias Sabe o que eu descobri? Não existe assunto de futebol na Alemanha Não existe nada A vida dos caras é trabalhar É estudar Todo mundo tem Eu fui em Israel Cheguei em Israel Falei assim Por que que todo mundo tem óculos? Davi Eu estou ficando doido Todo mundo tem óculos? É mesmo pai Acho que é lei Deve ser lei Vamos comprar um óculos? Aí eu descobri Os homens lê até morrer Com 12 anos de idade Todo mundo já tem que conhecer a Torá De cor No Brasil O brasileiro tem alergia A leitura No Brasil Ler é uma punição Mas puderam Nós tivemos há pouco tempo atrás Um presidente Sabe o que ele falou? Eu acho a leitura Um faco Eu vi a entrevista Ninguém me mostrou não Se o presidente da república Diz Que lê Não presta O que o resto da nação vai ser? É uma nação que gosta de futebol Futebol Fica na rua Né? Toma açaí Calor Fevereiro Fevereiro Tem canama É isso Brasileiro é esse povo que Não trabalha Mas faz um bico Não estuda Mas tem resposta pra tudo Né? É um povo ensabuado É um povo que vai Vai levando E vai levando O brasileiro é o único povo da terra Gente, a minha irmã mora na Inglaterra Eu converso com o meu cunhado Que é inglês Eu falo No Brasil a pessoa fica 3 anos desempregada Ele fala Como? Aqui na Inglaterra a pessoa fica 3 meses desempregada Ela morre de fome Morre de fome mesmo Porque não tem ninguém pra dar nada E porque o frio vem E não tem como pagar o aquecedor da casa A pessoa morre Existem alguns pecados da cultura brasileira Que nós temos que denunciar E que nós temos que mudar E que nós como igreja não podemos aceitar O brasileiro é muito descansado Naquilo que diz respeito à disciplina Nós temos que ser um povo mais rigoroso com a gente mesmo Nós temos que ser um povo mais cheio de meta Um povo que cumpre E nessa manhã eu quero falar exatamente Dessa uma meta Que eu coloquei com a minha família Já que a gente viu que eu não conseguia cumprir nada Nós colocamos uma meta só Nós vamos orar e ler a Bíblia todos os dias Por quê? Porque eu li uma frase do Charles Spurgeon O príncipe dos pregadores E Spurgeon dizia o seguinte Se formos fracos na nossa comunhão com Deus Seremos fracos em tudo Sabe por que a empresa fica fraca? Porque você está fraco no joelho Sabe por que o casamento fica fraco? Você está fraco de Bíblia Sabe por que você está fraco nos vícios? Porque você está fraco no jejum Sabe por que nossas igrejas estão fracas? Porque você sabe o que a pandemia revelou gente? A pandemia revelou que o cristianismo de muitas pessoas Se resumia ao culto Quando o culto acabou A pessoa não sabia fazer culto no lar A pessoa não sabia ler a Bíblia no lar A pessoa não sabia orar no lar A pessoa não sabia jejum A pessoa só buscava a Deus Porque o pastor falava Levanta a mão Aí ele levantava Abaixa a mão Aí abaixa Abra a Bíblia Aí ele abria Ore comigo Até para orar tem que mandar repetir Resultado? Muitas pessoas foram para dentro de casa E entraram para um período espiritual terrível E você sabe o que é que Eu já fui em 15 igrejas pregar no ano que passou Sabe o que é que todos os pastores me perguntaram? Lucinho Sumiu mais ou menos uns 20, 30% da sua igreja? Falei sumiu Sumiu Não sei para onde foi Engoliram Foi Jesus Foi arrebatamento Já teve arrebatamento Não sei para onde eles foram Se é por céu da boca da onça Mas sumiu Sumiu Aí ele me falou E veio um povo também Que você não sabe quem que é Uns 25% também Que você também não está sabendo quem que é Falei veio também Eu fico lá de cima Se eu fico olhando e falo assim Conheço aquele Aquele não Aquele não Aquele não Conheço aquele Aquele não É assim Também A gente também está recebendo pessoas novas Por que? Eu percebi que a pandemia foi uma peneira Foi uma peneira que passou Aquilo que estava abalado Acabou de cair Mas aquilo que ela firme Continuou de pé E vai continuar de pé E a igreja de Jesus não vai ser abalada Aplausos